Como Paulo sabia que Jesus o amava? Como o apóstolo João sabia que Jesus o amava? No seu evangelho, quando João se referia a ele mesmo, dizia o discípulo a quem Jesus amava. O apóstolo Paulo também sentia a mesma coisa. Paulo teve sua primeira experiência na estrada de Damasco. Depois teve um encontro com Jesus no deserto da Arábia quando recebeu um treinamento pessoal do próprio Cristo. Antes prendia cristãos para que fossem sentenciados à morte. Ele certamente foi um inimigo de Cristo. Mas depois que o conheceu pessoalmente, escreveu o seguinte sobre Jesus. Ele me amou, se entregou por mim. Como Paulo sabia disto, aparentemente no deserto da Arábia, o Cristo ressurreto ensinou teologia suficiente para que Paulo escrevesse metade do Novo Testamento mais tarde, mas também deixou bem claro que o amava. O amor de Jesus é o tipo de amor que está descrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no qual encontramos a descrição do amor indestrutível de Cristo. Indestrutível porque é incondicional e não se baseia em merecimentos. O amor de Jesus por nós existe, não importam as circunstâncias. Por isso, quando vemos o amor de Jesus pelo pecador, observamos o valor que ele deu ao amor. Observamos também que Jesus amou os seus inimigos, como, por exemplo, aqueles que o crucificaram e dedicavam suas vidas para se opor a ele, assim como o apóstolo Paulo, que depois teve um encontro pessoal com Jesus na estrada de Damasco. Jesus ensinou a amar os inimigos, dando o exemplo e também o seu ensino. Talvez o ensino do Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 5, seja o melhor exemplo de ensino de ética que o mundo pode encontrar. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Em toda a história, nunca se ouviu uma ética tão nobre como esta. Através dela, Jesus nos ensina que devemos confessar o valor que damos para o amor, não apenas amando-nos aos outros, mas amando também o pecador. E mais ainda, amando os próprios inimigos. Jesus conclui este ensino desafiador com a pergunta, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês vão receber? Até os publicanos fazem isso. Não precisamos da graça de Deus para amar os que nos amam. Mas amar os inimigos? Ah, isso só é possível com a graça de Deus. Jesus queria causar impacto, mostrando ao mundo algo que não vemos todo dia. Isso foi claramente demonstrado quando o mundo recebeu por 33 anos a vida de Jesus Cristo. A história do mundo foi marcada por esse acontecimento. Os fatos passaram a ser datados antes e depois de Jesus Cristo. Um abraço aqui do pastor Edson Bruno. Estes ensinamentos são incríveis, não é verdade? E você pode assistir na íntegra. É só clicar no link aqui, na descrição. Sabe o que significa isto? Você vai crescer cada vez mais em conhecimento e graça. Então, eu vejo você lá, hein?